Música Tivemos o convívio em 2013, quando a comissão técnica era outra, estamos tendo convívio com a nova comissão técnica para a minha pessoa, onde a gente vê um trabalho bastante proveitoso, onde os atletas precisam se mostrar o conjunto, aqui dentro da seleção brasileira, no meu modo de ver, eu acho que da comissão técnica também, não se pode ter artista, os artistas são todos, não existe aquela peça principal, o futebol é coletivo e a gente sente isso dentro do grupo, quando o grupo procura ser um conjunto e esse conjunto trazer os resultados positivos que o Brasil merece. O chefe de telegação não tem que aparecer em nada, ele tem que fazer o seu papel, conversar com a comissão, discutir alguns assuntos que patrocinadores cobram, que deixam de cobrar, aqueles que eles querem fazer da maneira deles e a gente tem que entender que a maneira tem de ser da comissão, da delegação, que tem de decidir quais os posicionamentos que a seleção brasileira tem que tomar, então tem que ter regras e as regras partem do princípio da delegação e da comissão técnica.